Para o público que acompanha ao mais você, um ato falhó não passou em branco no programa desta terça, 24. Uma das concorrentes do reality Jogo de Panelas acabou revelando, sem saber que estava no ar, aparentemente, um segredor da produção do programa. Ana Maria Braga explicou que ela havia se inscrito para participar do game. Mas, logo em seguida, a própria participante contou uma história bem diferente. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Você se inscreveu, estava no jogo de panelas, a gente tem que sonhar as coisas para as coisas acontecerem. Porque se ficasse sentada lá, não se inscrevesse, não fizesse nada, não estaria aqui agora, disse Ana Maria. Quem me inscreveu foi uma amiga, ela explicou, não é. Mas você aceitou, né? Continuou Ana, ela é jornalista. Ela tem um portal. Ela criou um portal. É só teropreta. Ela procurou, procurou, não achou, ligou para a Raquel e pediu. Eu tô precisando de uma pessoa assim, com esse perfil. Aí disseram. A Valdélia, menina. Eu não acreditei naquela ligação, disse a candidata. Neste momento, Ana Maria decidiu deixar claro que o programa estava sendo transmitido ao vivo. Então, eu vou rezar o movimento. Eu vou ver. Obrigado.